Mas já pensei de perder Pensei você em seu olhar Pensei por dia em se levar Sonho pra nunca acordar Nunca fui de acreditar Mas me pedi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Que era eu E você me julgou Me disfarcei demais Pra ganhar seu amor Vou confessar Que era eu A minha vida foi sem fim E você me julgou Me disfarcei demais Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Meu amor Seu amor Seu amor